Os principais momentos entre os julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que está começando agora. Em destaque as sessões dos dias 10 e 11 de abril de 2013, respectivamente como sempre quarta e quinta-feira, Carina preservada a sistemática do resgate de processos que já estavam prontos para o julgamento, mas que estavam em pendência, porque por exemplo, houve apresentação de pedidos de vista por parte dos ministros e além disso também processos que estavam em julgamento, porque retomados ou iniciados nas sessões anteriores também já tem prioridade, já vão entrando na pauta. E essa semana nós tivemos a decisão de um tema bastante importante e que já vinha sendo discutido no Supremo Tribunal Federal já há algum tempo, desde 2003, vários ministros que já se aposentaram proferiram os seus votos numa ação direta de inconstitucionalidade envolvendo uma matéria tributária. E direito tributário foi assunto tanto da quarta-feira como da quinta-feira, além de matéria envolvendo direito administrativo e competência legislativa constitucional. É, e vamos começar exatamente com o tema exatamente tributário, que foi inclusive iniciado o julgamento na semana anterior. O telespectador, o amigo da TV Justiça, lembra. Nos acompanhe, por favor. São julgamentos relacionados com o imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido de empresas coligadas ou controladas no exterior. Então, aqui são vários processos. Vou pedir para o telespectador me acompanhar. É o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário, 611.586, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, Coamo Agroindustrial Cooperativa versus União, Recurso Extraordinário 541.090, relator também o ministro Joaquim Barbosa, Empresa Brasileira de Compressores S.A. versus a União, e também a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.588. A relatoria, neste caso, da ministra Ellen Grace, já aposentada. Confederação Nacional da Indústria, CNI, versus Presidente da República e Congresso Nacional. Bem, são ações, como vimos, inclusive, na semana anterior, contra um acórdão da segunda turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A afirmação nesta decisão foi no sentido de que ficou constatada a constitucionalidade do teor do artigo 74, o caput e também do parágrafo único da medida provisória nº 2.158, de 2001. Esse dispositivo estabeleceu que, abre aspas, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados na forma do regulamento. Bem como ainda os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2011 e serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo ocorrida antes desta data qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor. Karina, para relembrar, passamos por isso já na semana passada, traduzindo. A discussão nesse caso era sobre a constitucionalidade da medida provisória que dispõe sobre o momento em que esse imposto de renda e essa contribuição sobre o lucro líquido deveria ser calculada ou deveria ser efetivada pela empresa contribuinte, as duas ações, as recorrentes aqui no caso das ações e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Segundo a ação direta de inconstitucionalidade, a medida provisória, perdão, o que se deve levar em consideração seria o momento da disponibilidade jurídica daqueles valores que foram apurados pela empresa coligada ou controlada no exterior e não a partir do momento em que esse lucro apurado fosse efetivamente disponibilizado para a empresa brasileira. Então a discussão aqui é saber se de acordo com o que dispõe a medida provisória essa disponibilização jurídica é constitucional ou inconstitucional, o que se alegam, o que as empresas contribuintes e recorrentes alegam é que justamente não poderiam ser tributadas sobre um valor, um lucro que elas ainda não receberam, foi praticamente apenas apurado, apenas no momento do balanço é que esse valor foi apurado. Então a inconstitucionalidade alegada aqui era justamente sobre esse momento de se fazer o recolhimento desses dois tributos, o que ofenderia de acordo com as alegações trazidas tanto nos recursos extraordinários como na ação direta de inconstitucionalidade proposta também discutida, feriria ou não princípios constitucionais tributários. E o mais interessante é que na semana passada o ministro Joaquim Barbosa, ele proferiu o seu voto vista nessa ação direta de inconstitucionalidade, encerrando portanto o julgamento, já que trata-se de um assunto que já de longa data vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e vários ministros do Supremo já aposentados haviam proferido o seu voto e faltava apenas para fechar a questão da inconstitucionalidade na ação direta, apenas o cúmputo desses votos. A matemática para se saber se havia sido alcançado o número mínimo de seis votos sobre um determinado entendimento para dar efeito erga hominis e efeito vinculante à decisão e efetivamente verificarem quais situações que foram colocadas, haveria essa inconstitucionalidade efetivamente ou não. Então, faltava só esse ponto, por isso o julgamento foi retomado na quarta-feira dessa semana. E na retomada do julgamento, o ministro Teori Zavascki levantou exatamente a questão destes votos, do cúmputo total e resumiu bem a situação até este ponto do julgamento. Em suma, nós temos quatro hipóteses possíveis diante das distinções que a vossa excelência fez e que a ministra Ellen fez. As coligadas em paraíso fiscal, as coligadas fora de paraíso fiscal, as controladas em paraíso fiscal e as controladas fora de paraíso fiscal. Coligadas em paraíso fiscal, deu 5 a 5. Coligadas fora de paraíso fiscal, deu 6 a 4 pela inconstitucionalidade. Coligadas em paraíso fiscal, deu 6 a 4 pela constitucionalidade. E controladas fora de paraíso fiscal, deu 5 a 5. Duas situações, se tem 6 votos, duas situações tem 5 a 5. Muitos debates se seguiram exatamente no sentido de fazer os cálculos e fazer a composição da decisão final do plenário do Supremo. E ao final desses debates, e o cômputo dos votos, a proclamação na ação direta de inconstitucionalidade 2.588. Vamos rever. Na ação direta de inconstitucionalidade número 2.588, fica proclamado o seguinte resultado. Com eficácia erga homines e efeito vinculante, que o artigo 74 da medida provisória 2.158, 158, traço 35 de 2001, não se aplica às empresas coligadas localizadas em países sem tributação favorecidas, sem tributação favorecida, entre parênteses, os não paraísos fiscais. E em segundo lugar, com eficácia erga homines e efeito vinculante, proclamou-se que o artigo 74 da medida provisória número 2.158, traço 35 de 2001, se aplica às controladas localizadas em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados. Ou seja, entre parênteses, os chamados paraísos fiscais, definidos pelos artigos 24 e 24-A, da lei número 9.430 de 96, combinado com a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, número 1.037 de 2010. Senhor presidente, vossa excelência me permite um pequeno à parte? Eu tenho a impressão que se nós vincularmos a uma lei determinada, essa lei pode mudar e então nossa proclamação ficaria sujeita a uma eventual alteração legislativa futura. Então, eu proporia que se dissesse paraísos fiscais definidos em lei. Sem se referir à lei específica. Sem se referir. De acordo. Está bem. Então, isso como definido. Assim fica reformulado. Bom, lembrando que se trata de um julgamento conjunto dessa ação direta de inconstitucionalidade e também dos recursos extraordinários, mas nesse ponto foi a ação direta de inconstitucionalidade repetindo. Como ficou, portanto, essa parte do julgamento? A determinação da medida provisória, ela será aplicada às empresas controladas que estiverem localizadas nos chamados paraísos fiscais, o que o ministro preferiu denominar de países com tributação favorecida, com regime tributário mais favorecido. E no caso das empresas coligadas no exterior e que não estão em paraísos fiscais, não haverá essa incidência no momento da sua composição, no momento da sua apuração. Então, para as empresas coligadas no exterior e que estão em países que não sejam esses de tributação favorecida, o que se denomina paraísos fiscais, não incide a medida provisória. Então, não haverá incidência à necessidade de se recolher esse imposto de renda e essa contribuição social sobre o lucro líquido a partir da data do balanço. Mas para as empresas controladas no exterior e que estejam nesses países denominados e classificados como paraísos fiscais, de acordo com a nossa legislação, para essas empresas controladas, sim, haverá necessidade de se recolher a tributação nos termos da medida provisória. E essa ação direta de inconstitucionalidade, esse resultado, esse entendimento que foi proferido na sessão desta quarta-feira, no dia 10 de abril, vale com efeito Erga Omnis para todos os contribuintes, para todas as empresas contribuintes que têm essas coligadas e controladas no exterior e eficácia vinculante, ou seja, não pode se negar a cumprir essa decisão do Supremo. Então, acaba sendo uma decisão já definitiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Continuou o julgamento dos recursos extraordinários que tratam do mesmo tema. Na engenharia, para se compor a decisão, vamos direto à proclamação desta parte do julgamento. Proclamando o resultado, foi dado provimento parcial ao recurso e determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para apreciação da questão atinente ao problema da vedação, a vitributação constante de tratados internacionais. Vencidos, em parte, o relator, o ministro Marco Aurélio. Eu fico vencido totalmente, presidente, porque não provi o recurso e, portanto, não posso delimitar o alcance do provimento. Eu desprovejo simplesmente o recurso. Vencidos o relator. Em parte, eu fico vencido. Ministro Dias Toffoli, ministro Lewandowski, também vencido? Não, não. Eu acompanho essa posição majoritária que se formou a partir da superação... Estamos vencidos quanto ao improvimento. Ao improvimento, perfeito. Mas nós depois evoluímos no sentido de devolver-se os autos. Também concorremos com a posição... Concorremos com a tese vencedora. Carina, aplicou-se em relação aos recursos extraordinários a decisão na ação direta de inconstitucionalidade, já que se tratava do mesmo tema, mas houve uma questão específica que foi com relação à retroatividade prevista no parágrafo único do artigo 74 da medida provisória. Como é que ficou essa decisão? Os ministros decidiram que esse parágrafo único seria inconstitucional, porque ele previa que os lucros obtidos no ano de 2001, ano em que foi editada a medida provisória, agosto de 2001, a medida provisória, eles seriam computados ao final de dezembro de 2002 para fins de incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. E partindo do conceito do que diz o princípio da irretroatividade das leis tributárias, os ministros declararam esse parágrafo único como sendo inconstitucional, não se pode retroagir para alcançar fatos pretéritos quando uma lei instituir ou aumentar esses tributos. Então, com base no princípio da irretroatividade tributária, os ministros julgaram inconstitucional o parágrafo único do artigo 74 da medida provisória. Ainda temos destaque na sessão plenária da quarta-feira, cobrança de ICMS sobre água encanada. E no próximo bloco, nós também vamos ver os destaques da sessão plenária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Plenárias está de volta com os destaques da quarta e quinta-feira, dias 10 e 11 de abril de 2013. Ainda temos um destaque da quarta-feira, a apresentação do voto vista do ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário 607.056, a relatoria do ministro Dias Toffoli, Estado do Rio de Janeiro versus Condomínio do Edifício Paula. Aqui o Recurso Extraordinário foi apresentado por conta de decisão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, que decidiu não incidir ICMS sobre o fornecimento de água encanada, por considerá-la serviço público essencial e específico e não mercadoria de competência do poder público nos termos do artigo 23 e 175 da Constituição Federal. Karina, qual o argumento apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro? Veja que o Estado do Rio de Janeiro tem todo o interesse em recolher o tributo. Então, ao contrário do que se alegou ao Tribunal, o Estado entende que não se trata de um serviço público essencial e também não afirma ser uma mercadoria, mas diz que é um serviço impróprio, é um serviço prestado pelo Estado, mas que pode ser interrompido, por exemplo, quando do não pagamento da tarifa pelo usuário, ou seja, pela população. Então, se eu deixo de pagar minha conta de fornecimento de água, a água vai ser cortada. Então, para o Estado, haveria sim a necessidade de se tributar essa água encanada que é levada até a casa da população. No entanto, para o edifício, para o condomínio que ganhou a ação até o tribunal, ele entende que trata-se sim de um serviço público essencial. A água, ela deve ser tratada para ser consumida nas residências e que isso é um serviço público essencial e que, portanto, não poderia ser tributada pelo Estado. Então, a discussão aqui era justamente saber, a água encanada trata-se de um serviço público essencial que deve ser prestado pelo Estado e não pode ser tributado no ICM, ou trata-se de uma mercadoria a ensejar a sua incidência. Para o tribunal, cuja decisão foi a recorrida aqui, não cabe a incidência, o que os ministros decidiram. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que citou muitos precedentes para chegar à respectiva conclusão. Eu trago a colação, ADI 2224, da relatoria do ministro Nelson Jobim. Trago ainda, tributária, ICMS, fornecimento de água canalizada, serviço público essencial, incidência, impossibilidade de adição agravada, está em conformidade com a jurisprudência desta corte, que possui entendimento no sentido de que não incide o ICMS ou fornecimento de água canalizada, RE 552948, agravo regimental, relator, ministro Ricardo Lewandowski. Mais um julgado nesse mesmo sentido, agora, da relatoria de V. Exª, ministro Joaquim Barbosa, no agravo de instrumento 297277. E ainda, do eminente ministro a quem sucedi, ministro Eros Grau, no agravo de instrumento 682565, da relatoria do ministro Eros Grau. No Superior Tribunal de Justiça, coincidentemente, senhor presidente, tive a oportunidade de preconizar esse entendimento, porque entendo que, efetivamente, nessa nova metodologia utilizada em relação à força da jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça tinha que seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha primeira turma, em 2010, certamente, contando com a participação do ministro de teoria, negou provimento ao agravo regimental no RESP 103, 1 milhão e 34, 735 do Rio de Janeiro. Por esse fundamento, senhor presidente, pleiteando a oportunidade juntada ao voto escrito, eu estou negando provimento ao recurso extraordinário, assentando a inconstitucionalidade da tributação pelo ICMS do fornecimento de água em Caranda. Acompanhando, V. Exª, com o relator. E foi justamente a tese vencedora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam, por maioria de votos, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que o ICMS não pode incidir no fornecimento de água canalizada. Debate que ocorreu, portanto, no julgamento do RE 607.056. E o tema tem repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Corte, ministro Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski entendiam que, neste caso, a água deveria ser considerada como mercadoria. E, na sequência, nós temos os julgamentos da sessão plenária da quinta-feira, dia 11 de abril de 2013. Começamos com a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli, no mandado de segurança 25.565. Relator ministro Eros Grau, já aposentado, Renato Vasconcelos de Macedo, versus Tribunal de Contas da União. O mandado de segurança, com pedido de liminar contra ato do TCU, que considerou ilegal a concessão de aposentadoria por invalidez do impetrante por ter se afastado das respectivas funções após revogação da Lei nº 6.903, esta de 81. O impetrante alegou que reuniu os requisitos para aposentadoria por invalidez ainda na vigência da Lei nº 6.903, e afirma que o TCU não poderia cancelá-la por ter se operado a chamada decadência, prevista no artigo 54 de mais uma lei, esta de nº 9.784, de 1999. Alegou ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, por não lhe ter sido franqueado nenhum tipo de possibilidade de defesa. O ministro relator deferiu o pedido de liminar e o processo voltou a julgamento com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Vamos ver trecho do voto do relator. Transcrevo a súmula nº 3 da Corte. E, interpretando o seu comando, seguiu-se o seguinte julgamento, que eu transcrevo, o MS 25.403, da relatoria do ministro Ayres Brito, julgado em 10 de fevereiro de 2 de 2011. Leio apenas a cabeça da emenda, o mandato de segurança, ato do Tribunal de Contas da União, competência do Supremo e legitimidade do coordenador geral de recursos humanos do Ministério do Transporte, negativa de registro, a pensão, princípio da segurança jurídica, garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Digo que tal entendimento foi recentemente corroborado ainda uma vez mais pelo plenário desta Corte, ao apreciar o mandato de segurança 24.781, relator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes e transcrevo o trecho desse julgado. Assim, muito embora tenha restado vencido quanto da realização desse julgamento, esse julgamento do ministro Gilmar, eu fiquei vencido na companhia da ministra Ellen Grace. Com o ressalvo da minha posição pessoal, adoto o entendimento agora consolidado no plenário desta Corte, no sentido que, se decorridos mais de cinco anos, desde a concessão do ato de aposentadoria, sua revisão ou cassação pela Corte de Contas, deve cercar-se do respeito ao devido processo legal administrativo, com a efetiva intimação do interessado para apresentação de suas razões e interposição de eventuais recursos, ainda no âmbito daquela Corte de Contas. No presente caso, isso não ocorreu, aí a aposentadoria concedida ao impetrante veio a ser cassada seis anos mais tarde por ato, em relação ao qual não foi o impetrante chamado a defender-se. Nessa conformidade, pedindo o venda ao eminente ministro Eros Grau, entendo que a segurança deve ser concedida, mas apenas em parte, para que o ato de revogação da aposentadoria do impetrante seja cassado com a reabertura do processo de sua análise no âmbito do Tribunal de Contas da União, respeitado o direito do impetrante às garantias do devido processo legal e da ampla defesa ante o exposto, e para tal fim eu concedo em parte a ordem, tornando definitiva a medida liminar deferida nos autos. É como voto. O ministro Marco Aurélio abriu divergência. Vamos rever. A meu ver, não nulifica a constatação ocorrida quando, em vigor, a lei que dava, que prevista via a aposentadoria do juiz classista. Ele perfez, a meu ver, o requisito para a aposentadoria pela doença grave antes da revogação da lei. A doença é pretérita e isso foi, repito, atestado em si pela junta médica. Glosou o Tribunal de Contas, a aposentadoria que foi encaminhada pelo Tribunal Regional do Trabalho, o meu primeiro tribunal da minha vida judicante da primeira região. A glosou, tendo em conta que a época em que ele realmente foi aposentado já não estava mais em vigor. a lei que conferia a aposentadoria aos classistas, ou seja, a lei 6.903, barra 81. Mas, ao fazê-lo, penso que desconheceu até a nossa jurisprudência sedimentada. Sedimentada no sentido, mediante verbete, no sentido de que rege a aposentadoria, a legislação vigente à época em que o servidor, o Lato Seus, haja adquirido o direito e haja alcançado o atendimento aos requisitos para essa mesma aposentadoria. Por isso, eu vou adiante e não há de se declarar nulidade quando se pode, segundo o disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil, decidir a favor da parte a quem aproveitaria, decidir o mérito a favor da parte, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, para subscrever o voto prolatado pelo relator, o nosso estimado ministro Eros Grau. Karina, o voto do ministro Marco Aurélio modificou o voto que já haviam sido pronunciado nesse julgamento, dando razão, exatamente como disse o ministro, ao voto do relator, ministro Eros Grau. Qual foi o resultado? Os ministros concederam a ordem de forma integral. Afastou o ministro Dias Toffoli, perdão, ele havia entendido que não havia a decadência, a alegada, mas que havia, sim, tido uma ofensa ao devido processo legal e concedia a ordem parcialmente. Mas para o ministro Marco Aurélio, depois do seu voto, formou-se uma maioria no sentido de que esse juiz aposentado, classista, ele preenchia as condições, sim, ao contrário do que havia decidido o Tribunal de Contas da União. Então, nesse sentido, concederam a ordem integralmente para manter a aposentadoria, por entender que ela foi absolutamente constitucional, legal, e não havia qualquer vício, qualquer mácula, qualquer problema para se invalidar a aposentadoria que foi concedida anteriormente. Decisão no Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão da quinta-feira. Na sessão do dia 11, quinta-feira, também houve o julgamento conjunto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade. Rapidamente, os números, a ADI 2.960, 3.708, 2.137 e 3.327, todas de relatoria do ministro Dias Toffoli. A característica de todas estas ações tratavam de legislações estaduais sobre trânsito. Aqui é uma questão de competência para legislar, não é, Karina? Exatamente. A Constituição Federal diz que somente a União seria uma competência privativa da União legislar sobre a matéria referente a trânsito. E só poderiam os Estados legislar sobre essa matéria se uma lei complementar federal autorizasse os Estados a legislar sobre o assunto, o que não foi o caso. Então, portanto, nessas três ações, elas foram julgadas procedentes para declarar inconstitucional as leis questionadas que envolviam parcelamento de multas, cancelamento de multas e até a obrigatoriedade de uso de cinto de segurança em veículos coletivos em áreas urbanas. Todas elas matérias que o Supremo entendeu que seriam vinculadas à legislação de trânsito e que, portanto, somente uma lei federal poderia tratar do assunto. Como você disse, em três delas, que foram as três primeiras que eu citei, agora no caso da ação direta de inconstitucionalidade 3.327, houve o julgamento, mas ele teve de ser suspenso porque ainda falta a coleta de votos para este caso. É, nesse caso deu um empate e a discussão aqui era sobre a possibilidade da polícia utilizar os veículos apreendidos e uma legislação estadual regulamentando essa utilização dos veículos. A ministra Carmelúcia entendeu que essa matéria não trata-se eminentemente de matéria de trânsito, mas sim de direito administrativo. E aí dividiu-se o plenário, haviam oito ministros presentes, nós tivemos, portanto, uma divisão, suspendeu-se o julgamento para aguardar a composição completa para os demais ministros poderem votar e discutir se essa utilização de cintos e essa previsão legal e estadual é constitucional ou não e se é matéria de trânsito ou de direito administrativo a possibilitar que os estados legislem sobre o tema. E o tema, portanto, ele volta a julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Este e outros julgamentos você vai acompanhar, como sempre, quartas e quintas-feiras ao vivo, direto do plenário. Portanto, já temos encontro marcado para a próxima semana, como sempre. É, próxima semana ao vivo, em direto do plenário e no final de semana com plenárias. E nós nos despedimos por aqui. Obrigado, como sempre, pela companhia. E continue aqui, na TV Justiça. E continue aqui, no final de semana com plenário e no final de semana com plenário.